E o Thiago Leifertou aqui de novo, hoje o jogo é no estádio Asteca com toda a sua história. Além de clássicos, já foi palco de final de Copa do Mundo da FIFA. Expectativa enorme para o confronto de hoje, América do México contra o Real Madrid. Estamos aqui no estádio Asteca, isso sempre lembra a seleção tricampeã mundial de 70, Caio. Brilharam muito aqui. Muito, Thiagão. Jogaram demais, conseguiram conquistar o título. Com certeza uma das grandes seleções da história do futebol mundial. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. 5-3-2, hein? Vai ter cinco defensores para segurar as pontas ali atrás, Caio. Os laterais podem subir, Thiagão, mas só na boa. O que eu vejo é um esquema pensado para dar segurança defensiva mesmo. Está aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. Casemiro. Bola enfiada com categoria. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. E o outro time já está com a bola. A gente vai ficar de olho nesses dois aí pelo mesmo motivo hoje, Caio. Dá muita vontade sim, Thiagão. É um jogo que daria gosto de jogar e que vai ser gostoso de comentar. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Está sem marcação e ele vai avançando. Chance para tomar frente. E o goleiro faz a defesa. Benzema. Benzema. Desarme e feito. Cross. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cross. Minha nossa, que perigo. Ela raspou o travessão. Casemiro. Modric. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está de fita. Modric. Pegou o goleiro sensacional. Escanteio para o Real Madrid. De soco, tira de lá o goleiro. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Carvajal. Casemiro. É muito passe e nenhum cross. E é gol! Partido placar. Deve ter sido o gol mais bonito da carreira dele, Thiagão. Acertou uma bomba quase na gaveta. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O Real Madrid tomou a frente no placar. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Segura que lá vem o Real Madrid. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Bom passe em profundidade. Lucas Vázquez. Eles vão tocando muito bem a bola. Casemiro. Que belo chute! E a bola saiu. Vem escanteio por aí. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Cristiano Ronaldo. É o Real Madrid no ataque. Não dá para perder. Rebote do goleiro. Dominada de craque. Cristiano Ronaldo. Casemiro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E a bola muda de dono. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Casemiro. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Cristiano Ronaldo. Ele não está sozinho. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Bateu o Cristiano Ronaldo. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Barani. Barani. Não. Pegou no travessão. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeira. Cristiano Ronaldo. Benzema. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Se caprichar, é gol. Milagre do goleiro. Romero. Que linda defesa. Real Madrid vai mandar a bola para a área. Dividida. E a bola ficou livrinha ali. Desarme feito. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Romero. Vai pintar ataque perigoso. Opa! Eles já perderam a bola. A defesa está aberta. Perdeu a bola nessa dividida. E a... A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Romero. Está sem marcação. E ele vai avançando. E o outro time já está com a bola. Modric. Bateu na zaga. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Carvajal. Benzema. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Modric. Passe com o açúcar. A jogada saiu. Lance perigoso. E essa aí vai para a galeria de melhores maneiras de estragar um ataque promissor. Que mico. Meu Deus. Mandou mal demais. Modric. Benzema. Nessa dividida a bola sobrou. Modric. É o Real Madrid no ataque. Lateral no setor ofensivo. Lucas Vazquez. Aí a defesa agradece e sai jogando. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Opa! Eles já perderam a bola. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Benzema. Eles tocam a bola. Esperam. Casimiro. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Segura que lá vem Real Madrid. e corte feito. Lucas Vazquez. Perdeu a bola nessa dividida. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Foi pro gol. Defesaça do goleiro. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Passe precipitado por ali. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade. Tiagão, está todo mundo correndo o dobro. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bom, direto para o gol. Segura o goleiro. Apareceu muito bem a defesa. Benzema. Carvajal. Seria o gol para definir o resultado, Caio. Ele não pegou bem na bola, Tiagão. Mas eu estou gostando da postura da equipe. Lucas Vazquez. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Viu bem o companheiro ali na frente. Cristiano Ronaldo. Tocou na trave e é gol. Gol. O replay mostra claramente que ela pecou na trave antes de entrar, Caio. E tinha o efeito certo, Tiagão. Podia ter tocado na trave e saído. Gol. 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 Lucas Vazquez. Casemiro. O time toca a bola. Não se precipita. Tem espaço. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Modric. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Benzema. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Tem um escanteio marcado para o Real Madrid. Cruzamento na área. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Vai pintar ataque perigoso. Prost. Passe perfeito ali na frente. Arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Belíssima enfiada de bola. Tem espaço para o cruzamento. Chegou firme a defesa. Partida encerrada por aqui com vitória merengue. Deu Real Madrid. Era só um amistoso, Caio. Mas é sempre bom ganhar, né? Claro. E ainda mais jogando bem. O time foi aprovado para mim no teste. E hoje assistimos a mais uma partida de Cristiano Ronaldo. Caio, o que você achou da participação dele? Mais um belo jogo e mais um gol na conta dele para disputar artilharia na Liga. Aliás, ele foi fundamental para essa vitória. Assistimos foi atirar a espécie de vida no norte. Vamos lá! E aí Vamos lá!